E aí Ruxou, ruxou, né? Sincero! Não, eu sou pra atacar. Não tem bater. E aí, o outro? Espera aí em cima! E aí Não tem que ter. Tá bom. Parece que temos que ver o que é fazer. E aí 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 Eu quero te guardar Eu quero te guardar O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.